Bebê Remessa apresenta Final Nacional do Talento Brasil No ramada Marco Polo em Miami Beach Vá aplaudir e torcer pelos finalistas de várias regiões dos Estados Unidos Dia 27, Fashion Forever by Daniele Bujani E After Party com DJs convidados Dia 28, Final Infantil Com a sensacional Vic do Talkin' Lot Show E Final Adultos com Johnny Sasaki da TV Globo Japão Entrada grátis Talentobrasil.com